Fala aí, cambada! Beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Microforce. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje vamos falar sobre a lei do farol, né mano? Ficou meio, vamos falar a real, né? Ficou meio embaçado essa lei do farol aí, ficou meio difícil de entender. Então pegando um pedacinho de estrada aqui, né? Fica um, como é que eu posso dizer assim, um mais proporcional, né? Com mais sentido, né? Fazer um vídeo falando de estrada e gravar em estúdio ou com o carro parado no meio da cidade, não tem muito sentido, né? Então eu peguei aqui o contorno norte de Curitiba e tô fazendo esse videozão pra vocês aí. E você que não conhece a Microforce, caiu de paraquedas no videozão, a Microforce é um canal automotivo, mano. Nós temos vídeo de segunda a sexta, eu ia dizer, de segunda a sexta, não mais. Agora é todo santo dia, todo santo dia tem os vídeos shorts, né? Tem os vídeos shorts, ah, os vídeos shorts também tem todo santo dia, mas todo santo dia agora tem videozão às 18 horas. É, mano, a Microforce, como eu falei, é um canal automotivo, a gente tem muita coisa, um conteúdo bem diversificado. A gente tem teste, tem acelera, tem comparativo, dicas de trânsito, que é o caso que a gente tá fazendo agora, né? Tem o Top 10, tem o React, mano, tem muita coisa, tem os vídeos lá na mecânica do cabelo que a gente grava. Cara, tem coisa com força aí, tá? Então eu recomendo pra você, mano, que se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso, é um conteúdo totalmente gratuito. E vai dar aquela moralzinha pra nós, é, já deixa teu like no videozão aí pra fortalecer. E agora o YouTube liberou a opção Valeu Demais. Então se você gostar desse conteúdo, você pode fazer uma doação pro canal, fazer um donation, né? E aí, irmão, vai pra onde? Fica dando medo do negócio aí. Se você gostou desse conteúdo, você pode fazer uma doação pro canal. Qualquer valor que você faça será muito bem-vindo e será revertido para os projetos, para as carangas do canal. Ah, as carangas, quais são as carangas? É, mano, eu tenho meus projetos de carro, eu tenho esse jetão aqui, é um turbão Stage 2, são 280 cavalos, tem vídeo pra caraca do jetão, tem muita coisa. Tem um Opalão também, é, eu tenho um Opala 76, mano, SS, a gente fez toda a restauração dele, é um 6 cilindros, a gente tá montando turbo injetado. E tem a Mareona, ah, eu tenho uma maré, 5 cilindros, é, pra quem gosta das 5Tec aí, tem a Mareona também. Então, como eu falei, se inscreve aí, você não vai pagar nada por isso, é um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha pra nós aí. Beleza? Isto posto, falado tudo que eu queria falar pra vocês, né, desculpa que a voz tá meio falhada hoje. Cara, como é que ficou esse negócio aí do farol, pode ver que a galera tá tudo andando com a luz acesa, ó, tá vendo? Não, ó, do farol, da questão da, né, farol durante o dia aí, né, no período diurno, ligado, não ligado, como é que é? Mano, na verdade é assim, ó, ficou meio, meio bem complicado, sabe? Era, acho que era até mais fácil do jeito que era antes, né, anda com o farol ligado e pronto, né? Agora, funciona assim, em pista dupla, não é mais obrigado a usar o farol aceso. Pista dupla, pista dupla, o que acontece é o seguinte, você vai dizer, ali é uma pista dupla, porque tem duas faixas, porém a divisória é feita por faixa simples. É considerado pista dupla, duas faixas e que tem uma divisória, no caso, vamos dizer assim, de concreto, uma divisória ou um espaçado maior, né? Se for assim, dividido por faixa, não é considerado pista dupla, tá? Então, em pista dupla, né, volto a dizer, com a barricada, com uma divisa concreta ou bem espaçada uma faixa da outra, né, ele é considerado pista dupla, não é obrigatório o uso de farol, tá? Só pra deixar bem claro, é pros malucos, né, no período de dia, né, de noite você tem que usar. Pista simples, é obrigatório usar então, Júnior? Cara, segundo o Código de Clãs Brasileiro, é obrigado a usar, porém, em estradas em vias rurais, tá? Em vias rurais. Agora, o que que é exatamente via rural, mano? Aí, aí o bicho pega, aí fica meio complicado. O que que é uma via rural exatamente? Então, mano, então, continuando, cara, a princípio é, como eu falei, é região rural. Aí, cara, o que que é região rural, né? Aí é meio complicado dizer o que que é, o que que não é região rural, né? Fica meio, meio bem embaçado, né? Meio difícil. Mas, assim, ó, vou dar um exemplo aqui, que nem Curitiba. Eu sou de Curitiba. Eu moro no lado oeste da cidade, aqui, as cidades que fazem divisa com nós aqui, né? Na nossa região aqui desse lado, é a cidade de Campo Magro, né? Próximo aqui também é Campo Largo e também Almirante da Mandaré. Quando você entra na cidade de Campo Magro, é BR, mano. É BR e, assim, é uma cidade que, basicamente, também vive na parte rural, né? Então, só que não existe nenhuma placa dizendo ali que é obrigatório você andar com a luz acesa na parte diurna, né? Na parte do dia. Não tem nada falando ali, então... Mas ali é considerado meio rural? Não sei, mano. Ficou... Essa parte ficou meio embaçada, tá? Pra quem tem DRL, sabe o que que é DRL? Aquelas luzes de circulação diurna? Pra quem tem DRL, você não precisa andar com as luzes ligadas, tá? Não precisa andar com as luzes ligadas. O DRL, por si, ele já vai fazer a função, né, do farol. Então, não corre risco. Agora, se você não tem DRL e você estiver circulando por uma estrada considerada de área rural com os faróis apagados, é multa. E, se eu não me engano, é multa... Não sei se é médio ou grave. Eu sei que é cinco pontos. É cinco pontos e... Ah, eu vou deixar aí pra vocês aí. Agora eu não lembro aí quantos pontos que é na carteira e o valor, né? Então, assim, cara, é meio embaçado. Quer que eu te fale uma coisa? O negócio é andar com a luz acesa o tempo todo, né? O negócio é andar com a luz acesa o tempo todo pra você não ter o olho de cabeça, né? Porque a área rural... Mas a área rural, o que que é? Cidade do interior? Só vale pra capital? Né? Então, sei lá. Isso aí fica meio embaçado. Se eu achar alguma coisa aí do Código de Trânsito, eu vou deixar nesse vídeo pra vocês aí, tá bom? É um videozão simplesera. Simpliseira, bom, né? É um videozão simples, tá? Só pra gente preencher a grávida do canal, né? De uma certa forma ajuda. Espero que você tenha gostado. Beleza? Valeu pra quem vem até aqui. Deixa teu like e um forte abraço.